Olá meus queridos amigos, muito bom Bom dia, muito bom dia, muito bom dia, muita luz e paz aí para o seu coração, muita alegria para a sua vida, começando mais uma pílula do nosso amado evangelho de hoje. Hoje meus amigos, para que a gente possa falar sobre imprevistos, pois é, quem é que nunca passou por imprevistos? Não é verdade? Quem é que nunca teve que se adaptar em relação a algumas situações na vida? Você sabe que muitas vezes eu percebo que tem pessoas que por não saber lidar com os imprevistos, acabam ficando nervosas, ansiosas, com raiva, não é verdade? Porque a vida de repente não trouxe exatamente o que você gostaria na hora que você queria, ou da forma como você desejava, você acaba ficando de repente tenso, tensa e perde muito do seu dia. Você sabe que é interessante, porque a gente sabe que nada acontece por acaso, não é verdade? Muitas vezes, meus amigos, quando nós estamos no fluxo da vida, a vida tem uma linguagem própria, entende? A lei divina tem uma forma própria de agir. E muitas vezes, dentro dessa forma própria, algumas situações vão ocorrer de maneira inesperada no nosso dia a dia, mas que vão nos beneficiar muito. Mas você só vai saber disso no momento exato em que você abriu seu coração. Olha só que interessante. Eu mesmo estou passando por uma situação dessa agora, que é bem legal. Vocês devem estar percebendo, essa voz ao fundo, eu estou aqui em um aeroporto, em trânsito, teve um voo por causa de mau tempo do aeroporto de Curitiba, que ficou retido, aí faz um efeito dominó. Atrasa um voo, atrasa outro, inclusive por isso que eu estou gravando a pílula um pouco mais tarde, agora que eu saí de um avião. E aí eu acabei perdendo uma série de compromissos que tinha previamente agendado. Mas qual foi a minha postura aqui? A gente já vai treinando um pouquinho, né? Gratidão antecipada. Não sei exatamente o porquê, mas alguma coisa muito boa deve acontecer a partir de agora, por causa desse imprevisto que ocorreu. Eu sei que para muitas pessoas, falar assim pode soar uma maneira muito conformista de ser, mas não é, pelo contrário. Me fala uma coisa, qual seria a vantagem de ficar com raiva? Qual seria a vantagem de ficar, sei lá, chateado? Até porque a empresa aérea tomou atitude por causa da segurança dos passageiros. Então a gente tem que agradecer. Então isso faz com que, por exemplo, eu esteja aqui gravando a pílula para vocês com o maior carinho do mundo e com o coração em paz. Mas se fosse algum tempo atrás, imaginem estar com raiva, triste, chateado, perdi o voo, meu compromisso vai atrasar, meu dia está perdido. Não é assim que a gente faz? Meus amigos, e as histórias? E as histórias que a gente nem sabe que deixam de acontecer por causa de imprevistos, hein? Sabe essas histórias, por exemplo, de pessoas que, já que estou falando de viagem aérea, né? Que às vezes acordam atrasados e infelizmente o voo cai. Toda vez que cai um avião tem histórias de pessoas que perderam o voo pela primeira vez, mas eram para estar lá. Coincidência? Imprevisto? Olha só o imprevisto que te trouxe coisas boas. Tem uma prece do nosso amado doutor Bezerra de Menezes, que nos inspira tanto, né? A bondade, ao amor incondicional, que ele diz assim, nós devemos aprender a agradecer a Deus pelo que nos acontece e também pelo que não nos acontece e a gente nem fica sabendo. Então, nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje convida você a confiar no fluxo da vida. Acalmar sua mente, o seu coração, quando algumas coisas não saírem da forma como você esperava. Porque, de repente, exatamente aí é que está a resposta das suas preces. É sério. Muitas vezes a gente não se dá conta disso, mas é assim que funciona. Um tempo atrás, aqui, eu já mencionei um processo semelhante a esse, né? Por causa de um enchente grande no qual eu acabei passando, um tempão atrás, né? Eu fiquei sem a casa durante um tempo, porque estava debaixo d'água e, por causa dela, eu acabei conhecendo a minha família, que eu não conheceria se eu não tivesse a enchente. Resumo da história, abençoado a enchente. Claro que na hora que ela estava acontecendo, não foi nada prazeroso, mas a consequência final dela foi muito positiva. Então, a mensagem do nosso amado evangelho convida você hoje a manter seu coração aberto. Se está acontecendo alguma coisa que está te incomodando, sabe? Uma pessoa não está atendendo a sua expectativa, você gostaria, de repente, de estar num trabalho e não está, você gostaria de estar vivendo uma experiência e não está, deixe o seu coração e a sua mente abertos. Confie na bondade divina e em tudo aquilo que a bondade divina tem pra trazer pra você. Se nós estivermos sempre com otimismo, com a sensação de gratidão ao universo, à vida, por tudo que a vida e o universo podem nos oferecer, meus amigos, pode ter certeza que você vai se beneficiar demais. Mesmo situações duras, difíceis, de acidentes, de desencarnes, quantas histórias lindas eu já ouvi de companheiros nossos que, apesar dessas situações difíceis, essas situações acabaram sendo, digamos assim, os gatilhos que levaram essas pessoas queridas a viverem experiências muito especiais, embora inicialmente o processo não tenha sido assim tão prazeroso. Então, que o seu dia hoje seja iluminado, seja abençoado, que o seu coração esteja aberto, sua mente esteja profundamente em paz. Evangelho é isso, né, gente? A gente tem que vivenciar o Evangelho no dia a dia, de maneira prática, né, pra trazer mais paz pro nosso cotidiano. Olha só que notícia mais do que especial. Vocês se lembram que há mais ou menos um mês atrás, nós oferecemos um presente pra vocês? Nós temos na nossa equipe, né, espalhada ao redor do mundo, né, em especial nos Estados Unidos, que, aliás, nós vamos estar nos Estados Unidos semana que vem, os nossos companheiros, nesse caso, o nosso querido Douglas, a nossa querida Roseli e a equipe, que prepara a nossa revista da Pílula do Evangelho, que é uma revista online com um monte de matérias e uma série de atividades interessantes pras crianças, pra grupos de inclusão, pra grupos que amam os animais, né, pra você que quer aprofundar o estudo do Evangelho, com curiosidade sobre o tratamento espiritual, sobre todo esse processo, né, que cerca a Pílula do Evangelho. E na oportunidade, pra vocês conhecerem, foi publicado, né, gratuitamente. Agora, a gente tá liberando um link, é uma taxazinha pequeninista, pra quem quiser. Olha, mas acho que vale muito a pena, né, porque toda renda voltada pro Instituto Tamastê é coisa de 10 reais. E você vai baixar, a revista tá linda, né, eles mandaram um link ontem, a gente tá publicando hoje, pra quem desejar. Então, tem um material farto pra você usar com as suas crianças, no seu Evangelho no Lar, né, tem um trabalho bonito pra você utilizar, inclusive, pro seu próprio autoconhecimento. A revista é dividida em três grandes partes, né, vale a pena, pelo menos, você dar uma olhadinha. Eu vou mandar o link pra vocês, pra que vocês conheçam, pra quem não conhece ainda, e pra quem conhece que já tava cobrando, pronto. A partir de agora, todos os meses, a revista vai ser mais um das fontes mantenedoras do Namastê, e ao mesmo tempo, a maneira da gente estar em contato, né, cada vez mais próximo. Muita gente pergunta, como que eu posso ajudar, Ricardo? Olha, pronto, compra a revista, com certeza você vai estar ajudando bastante, e já vai ler todo esse material carinhoso que eles prepararam online. Eu vou mandar o link, acesso o link pra você ver o que você acha, e eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Então é isso, meus amigos, que Deus te abençoe, luz e paz, desculpa, né, quando a gente grava no aeroporto, eu sei que o som não fica muito bom por causa da voz ao fundo, mas como eu vou ter que ficar esperando aqui, se eu não gravasse agora, era só de tarde. Então vamos aproveitar os imprevistos a nosso favor. Um beijo grande no seu coração, muito, mas muito obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, e que com certeza você tem um dia muito especial. Até breve, meus queridos amigos, até muito, muito breve. E lembre-se da fala do doutor Bezerra, agradeçamos a Deus pelo que nos acontece, e também pelo que não nos acontece, às vezes pelos imprevistos que a gente nem sabe, que na verdade estão nos beneficiando. Espero que tenham gostado.